Lhe o processo primeiro interrogatório quinta-semana neba crime infanticídio nebe acontece ir a Ailo Claran. Tribunal aplica medida coação prisão preventiva ba argüida R.A. O crime infanticídio tuir artigo atosida ratonulo ressenroa no argüido F.D.A. O crime instigação tuir artigo tolunulo ressenida no crime interrupção tuir artigo atosida ratonulo ressenroa nebe previsto ir a Código Penal Timor-Leste. A razão tribunal aplica medida coação prisão preventiva neba considera ir aduni indício forte bar argüido nem rua envolve ir a caso só e bebê. Processo primeiro interrogatório nebe presídio R.A. 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 O que é isso?